Tá precisando de um microfone de lapela bom e barato para suas produções? Então hoje eu vou te apresentar o Boya BY-M1. Acompanhe esse vídeo aí. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Ed. E hoje eu trago para vocês mais um daqueles produtinhos bons e baratos para você que faz aí as suas produções de vídeo e que está precisando de um microfone de lapela bom e barato. Esse aqui é da marca Boya, modelo BY-M1. É um microfone que eu estou utilizando já há muito tempo no meu dia a dia, nas minhas produções e hoje eu trago ele aqui para compartilhar um pouquinho dele com vocês e a experiência que eu estou tendo com ele. Beleza? Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa o seu like ativa aí os sininhos, a notificação para você receber todos os nossos vídeos, todas as vezes que nós lançarmos um aqui e também manda esse vídeo para aquele seu amigo lá que está procurando um microfone de lapela bom e barato, mas não sabe qual encontrar ou qual comprar, né? Mas eu vou te mostrar esse microfone aqui agora, pessoal. Esse aqui, desde já a gente mostra que ele vem numa sacolinha de couro. Esse aqui é tradicional ali da marca Boya. Todo equipamento que vocês compram nele, principalmente microfones, eles vêm com uma proteçãozinha de couro, um saquinho de couro para você guardar o seu equipamento para levar para lá e para cá. E você vai ver, pessoal, que ele tem aqui um cabo de 6 metros. Isso mesmo, é um cabo de 6 metros. Porque, de repente, você está fazendo a sua produção e sua câmera ali no seu tripé ou no seu celular, ela está mais instante que você e você precisa ligar esse cabo. Esse cabo de 6 metros já agiliza muito essa questão e é muito bom por causa disso, né? Se você não tem aí um lapela sem fio, esse 6 metros de cabo aqui vai te ajudar muito. Então, você vai ver aqui também que ele tem uma cápsula aqui que vai uma bateria dentro. Essa cápsula, você desrosqueia ela aqui e aqui dentro tem uma bateria dentro dela. Essa bateria, ela faz a função condensador do seu microfone. Você vai ver que aqui tem uma chavinha, off smartphone e câmera. Ou seja, quando ela está na opção off smartphone, que você vai utilizar esse conector P3 que tem aqui, que é o conector de três conexões, três viazinhas, esse conector P3 aqui é para você ligar no seu smartphone. Quando você liga lá no seu smartphone, você vai deixar essa setinha, essa chavinha, na opção off smartphone. Por quê? Porque ele não vai utilizar a bateria, essa bateria que tem aqui dentro. Então, ele vai captar com muita qualidade lá no seu smartphone, sem mesmo precisar que ele alimente a energia aqui nessa cápsula e faça a função condensador aqui para o microfone. Quando você for utilizar a função câmera, ou seja, se você for conectar numa Canon, em qualquer câmera Mirrors ou DSLR que você tem aí, você vai precisar ativar essa, ligar essa chavinha para a função câmera, que ela vai acionar a função condensador dele para melhorar essa captação para mandar para a sua câmera. É um microfone fantástico, pessoal. É um microfone de lapela. Realmente, ele tem um preço bem baratinho, ele tem um custo-benefício excelente. A captação dele é muito boa. Ele vem aqui com esse prendedorzinho de metal próprio nele para você prender na sua camisa, na sua gravata, seja onde você precise prender. Ele vem com essa espuminha, que é uma proteçãozinha contra vento e outras coisas aqui, contra barulhos que você possa fazer com a boca, para ele poder dar uma filtrada nisso, para você proteger o microfone aqui. Ele vem com um adaptadorzinho também de P3 para P10, para você poder ligar de repente numa mesa de som ou num conector que seja de entrada P10 para você utilizar. Ou seja, é um microfone completo, pessoal. Aqui na descrição do vídeo vai ficar um link para você adquirir ele aí com o melhor preço. E assim como eu não me arrependi de ter comprado ele, eu tenho certeza que você também não vai se arrepender de ter comprado ele. Agora, eu vou parar de utilizar esse microfone que eu estou utilizando aqui e vou mostrar para vocês ele ligado aqui na minha câmera Canon, para vocês verem como que é a captação dele, ok? Então, nesse momento, você vai passar a ouvir o som captado por ele, ok? E nesse momento, pessoal, você está ouvindo o som captado aqui pelo microfone Lapela Boya, modelo BY-M1. Pode ver que eu passei até o fio por cima da mesa aqui, porque o fio é muito grande. Ele consegue chegar até o meu tripé, a minha câmera onde ela está posicionada lá, ligar de boa, ainda sobra muito fio aqui para poder, até de repente você precisar afastar a câmera, trazer ela para outros lados, alguma coisa assim. E isso é uma mão na roda. A captação dele é muito boa, né, pessoal? Então, gente, não se esqueça, se você gostou desse vídeo, o link para a compra desse microfone vai estar aí na descrição do vídeo. Também não se esqueça de curtir. Deixe o seu comentário aí, fala para mim o que você achou da captação de som desse microfone, se você achou que o som é bom. E olha que eu já falo um pouco baixo, meio abafado naturalmente aqui. E eu tenho certeza que ele está captando esse som de forma regular, bem bacana. Envie esse vídeo lá para aquele seu amigo. E não se esqueça, pessoal, de se inscrever, deixar o sininho ativado, porque a gente vai ter aqui review de outros microfones em breve aí. Beleza? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho